Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala, galera! Beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a você como fazer download do Salsa G-Man. Também muitas pessoas me perguntaram nas minhas live streams que eu estou fazendo todos os dias lá na Twitch. O link está aqui na descrição. Eu não precisava fazer um vídeo desse porque já deve ter aí no YouTube, mas eu farei pra vocês, tá? Então se você quiser jogar no emulador, se você quiser um vídeo só pra um emulador, deixa aqui nos comentários. Hoje o vídeo é pra te ensinar como faz pra você baixar o jogo em qualquer aparelho. Então bora pro vídeo. Vamos lá! É o seguinte, galera. Tô no meu celular aqui, tá? Vocês podem ver que o que tá aparecendo aqui tá aparecendo lá. Tô transmitindo a tela. O que você vai fazer, cara? Esse aplicativo que eu tô utilizando é o TapTap. Tá? T-A-P-A, T-A-P-A. Você vai baixar o aplicativo pelo próprio Google mesmo. Entra no site do google.com.br, procura o site do TapTap e lá já vai te indicar pra fazer o download do TapTap. Você vai baixar, instalar, criar uma conta e logar. Feito isso, você vai clicar na barrinha de pesquisa e vai editar. Salsagem Man. E pronto. Tá aí, ó. Você vai abrir o game. Você vai clicar ali no meu TapPlay, provavelmente pra você aparecer o download. E você já vai poder jogar. A questão é, como fazer pra jogar no servidor brasileiro? Vamos lá, galera. Eu vou dar algumas informações pra vocês, baseada no que eu tenho de informação. Atualmente, na data desse vídeo, que é 9 de 8 de 2021, há um servidor Latam, que é da América Latina, ou seja, nós aqui do Brasil, o pessoal aqui do ladinho aqui, que está em testes. Então, a gente consegue jogar naquele servidor. Porém, ele não é 100% estável e também a gente cai de vez em quando nos servidores lá de 400 de ping, tá? Como que eu fiz pra conseguir jogar nesse servidor? Cara, se eu não me engano, eu criei a minha conta depois do dia 1º desse mês, que é o mês 8. E por algum motivo, eu consigo jogar a maioria das minhas partidas no servidor Latam. Então, se você tem uma conta muito antiga e em nenhuma partida, até a data de hoje, você conseguir o servidor Latam pra jogar com 15, 30, 50 de ping, provavelmente, provavelmente, você vai ter que criar uma conta nova pra jogar nesse servidor Latam. Só que presta bem atenção, não estou mandando você criar uma conta nova. Pelo que eu fiquei sabendo, o jogo vai vir pra Play Store e um servidor oficial 100% estável latino-americano vai vir e você não vai precisar criar uma conta nova e deixar todo o seu progresso que você tem atualmente pra trás. Ou seja, tudo que você fez até hoje, os passos de batalha, tudo, você vai conseguir migrar ou continuar jogando no servidor latino-americano ou brasileiro que seja. Então, se você quiser jogar no servidor brasileiro ou agora, ou no servidor latino-americano, provavelmente, você vai ter que criar uma conta nova. Agora, se você quiser, é só você esperar que o servidor latino-americano estável pra todo mundo jogar, inclusive com todos os dados salvos da sua conta, você vai conseguir mover pra lá e vai jogar tranquilamente, sem precisar criar do zero e gastar dinheiro de novo com o jogo. Beleza? Como eu disse, quer conseguir jogar esse jogo no emulador, no melhor emulador, com o mínimo de bug possível, deixa aqui nos comentários o que você quer. E aí sim, eu vou lá e testo a maioria dos emuladores e vejo qual vem pré-configurado e qual a gente precisa configurar ali pra ficar de uma maneira boa pra vocês. Beleza? Bom, o vídeo é esse, curto e grosso, pra poder mostrar pra vocês como fazer o download aí. Tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais.